Você tem leite? Faça essa sobremesa deliciosa sem forno com poucos ingredientes. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender essa sobremesa deliciosa sem leite condensado e sem creme de leite. Então vamos lá! Vou começar fazendo creme de baunilha. Vou adicionar 600 ml de leite integral. 4 colheres de sopa de açúcar. E 1 colher de sopa de essência de baunilha. 3 colheres de sopa de amido de milho. Misturei bem pra dissolver todo o amido de milho. Agora eu vou levar ao fogo. Agora eu vou ficar mexendo aqui em fogo baixo até esse creme engrossar. Gente, essa sobremesa é super fácil, não tem segredo. Dá pra você fazer tranquilo, bem rapidinho aí. Depois que o nosso creme de baunilha engrossar, nós vamos ficar mexendo aqui em fogo baixo ainda por mais ou menos uns 2 minutinhos. Até tirar todo aquele gosto de amido de milho, tá? Por isso que tem que ficar mexendo depois que ele engrossa pra ele não ficar com gosto de amido de milho. Prontinho! Depois que ele engrossou, eu fiquei mexendo aqui por mais 2 minutinhos e ficou nessa consistência. Esse é o ponto certo, tá gente? Quando a gente coloca assim, ó, derrama com a colher e esse creme vai formando um montinho assim sobre o creme, tá? Agora é só colocar uma colher de sopa de manteiga ou margarina e misturar bem. Com o fogo já desligado, tá gente? Misturei bem e ele vai ficar nessa consistência. Gente, olha como esse creme fica lindo! Vou passar esse creme de baunilha para essas taças, mas vocês podem estar fazendo na travessa também. E o bom dessa receita é que provavelmente você tem todos esses ingredientes em casa, de tão fácil que ela é. Terminei de colocar o creme aqui na taça, renderam 4 taças, tá? Vou reservar essas taças e vou fazer o segundo creme que vai ficar por cima do creme de baunilha. Vou colocar aqui na panela 300 ml de leite integral. 2 colheres rasas de amido de milho. Vou misturar bem para dissolver todo esse amido de milho e não empelotar o nosso creme. Depois de dissolver bem o amido de milho, é só reservar. Agora eu vou fazer o caramelo. Vou adicionar aqui 4 colheres de sopa de açúcar. Já liguei aqui a panela em fogo baixo e eu vou esperar esse açúcar derreter completamente, mexendo de vez em quando. O açúcar já derreteu e não tem problema se ficar umas pedrinhas de açúcar, tá gente? Porque no próximo processo elas vão se dissolver completamente. Vou colocar esse caramelo naquele leite, o amido de milho que a gente tinha reservado. E vou ligar a panela em fogo baixo. Agora é só ir mexendo em fogo baixo até derreter completamente o caramelo e esse creme engrossar. Assim como aquele que a gente fez primeiro. Me contem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de sobremesa que é feita com amido de milho, sem leite condensado e sem creme de leite. Gente, fica tão gostosa quanto uma sobremesa feita com leite condensado, tá? Se vocês gostarem, eu posso fazer mais receitas assim. É só comentar aí. O açúcar já derreteu quase todo, mas o creme ainda não engrossou. Vou continuar mexendo aqui em fogo baixo até engrossar. Quando tiver no ponto eu volto pra mostrar pra vocês. Prontinho! Já derreteu todo o açúcar. Nosso creme já engrossou e ficou nessa consistência. Agora a gente já pode desligar o fogo. Vamos colocar esse creme de caramelo sobre o creme de baunilha. Gente, fica uma combinação perfeita, viu? Baunilha com caramelo. Hum! Pra finalizar, eu resolvi colocar aqui por cima amêndoas trituradas. Mas vocês podem usar o amendoim triturado. Pode usar também coco ralado ou algum confeito da sua escolha. Viram só, gente? Como essa sobremesa é fácil. Agora eu vou levar à geladeira por aproximadamente 3 horas ou até que ela fique bem geladinha. Nossa sobremesa já ficou pronta, gente. Tá bem geladinha. Olha só que sobremesa linda, né? Super fácil de fazer. Econômica. E fica deliciosa. Se você fizer essa sobremesa, não esquece de voltar aqui e contar pra gente nos comentários o que você achou. Vou mostrar pra vocês como ficou a textura dessa sobremesa de pertinho. Olha, gente, como fica. Hum! Fica uma delícia. Uma sobremesa bem simples, fácil de fazer e fica muito boa, tá? Pra você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita. Tchau.